Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu tô aqui pra falar para os aspirantes a game design, né? Eu já falei aqui que game design é pra todo mundo, né? Independente de você tá fazendo um jogo, às vezes, pra usar em sala de aula ou você tá fazendo um jogo aí pra só se divertir com seus amigos ou se você tá querendo realmente buscar aí uma publicação e tudo mais, né? Então, acho que fazer jogo é pra todo mundo e eu tô aqui hoje justamente pra ajudar você que quer entrar nesse mundo e começar a fazer seus jogos. Como eu já comentei aqui no canal algumas vezes, eu tô fazendo aí um curso de board game design aqui na Universidade do Trabalho, na Itália, e com isso eu tenho, por exemplo, agora no final do curso eu tive contato com 18 projetos de alunos de jogos, né? Então, assim, eu vou vendo, né, esses projetos, vejo ali as versões iniciais que eles vão vindo conversar comigo e justamente é disso que eu vou falar hoje dos 5 principais erros, né, que o pessoal que tá começando comete quando tá iniciando aí no game design aí, pelo que eu tenho observado. Certo? Então, se você tem endereço nisso, não perca o vídeo logo depois da nossa vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, galera, então vamos lá aos 5 principais erros que o pessoal que tá começando com game design comete, tá? Bom, o primeiro deles é, assim, talvez nem seja tanta novidade assim, é tentar copiar um outro jogo sem muitas variações. Eu acho que isso muitas vezes acontece, principalmente quando a pessoa que quer fazer o jogo, ela não tem muito repertório de conhecimento de outros jogos. Então, às vezes ela não tem noção do quanto aquele jogo que ela tá fazendo é muito parecido com aquele outro, né? A gente pode pegar alguns dos jogos populares aí, como, por exemplo, Exploding Kittens, né, que são joguinhos aí de Take That, né, esses jogos mais simples de jogar carta de Take That. A gente pode pegar, por exemplo, alguns jogos no estilo de... de adivinhação, de palavras e tal, aqueles joguinhos de trilha, né? Então, muitas vezes a pessoa pega, gosta de um jogo e tenta fazer uma versão dela com outro... daquele mesmo jogo com outro tema e tal. Gente, a ideia do game design não é isso, né? De você copiar o outro jogo e só mudar uma coisinha ou outra. Se você quiser fazer uma versão pra você e tal, pros seus amigos, ok? Pode fazer. Mas se você quer fazer um jogo novo, bom, vamos aprender aí as mecânicas de vários jogos e vamos tentar a gente mesmo surgir com ideias nossas, né? Obviamente a gente pode, digamos assim, se inspirar em ideias e mecânicas de outros jogos, né? Mas fazendo elas... fazendo a nossa mistura, né? E não pegando uma mistura pronta e só, sei lá, botando um pouquinho mais de algum ingrediente. Então, primeiro erro, copiar muito outros jogos. Bom, o segundo erro que eu vejo é a galera que se apega muito às ideias iniciais, tá? Às vezes a pessoa começou a fazer um jogo, fez ali o primeiro protótipo e surgiu ali com uma determinada ideia. E aí, por algum motivo, aquela ideia acaba não funcionando bem ou tem alguns problemas e tal. Mas, assim, a pessoa às vezes não quer largar mão daquela ideia que ela teve inicial, né? E muitas vezes o jogo vai até o final com isso daí. Eu vejo muitos alunos ali, o cara começa ali com uma ideia que tem alguns problemas, que às vezes as coisas não estão casando, que não está funcionando. Mas, apesar dele receber feedback, ele acaba insistindo naquela questão ali até a versão final. Isso aí é um problema que eu vejo muito, que é essa questão do apego. Muitas vezes o apego acontece porque, às vezes, a pessoa já criou algum material do protótipo, ou já criou uma arte ali e não quer abrir mão ali daquele trabalho que ela teve, né? Mas, assim, muito cuidado com isso, né? Fique aberto ao feedback. Muitas vezes aquela coisa que a gente achou que fosse ser super legal, fosse funcionar, acaba não funcionando e não fique apegado demais a determinados pontos ali do seu jogo. Terceira questão aqui, terceiro erro, é simplesmente adicionar mecânicas que, às vezes, não tem nada a ver com o jogo, mas que você viu num outro jogo e achou muito legal. Eu lembro que tinha um jogo sendo desenvolvido e tal, estava indo um bom caminho, aí, de repente, aparece uma versão lá com um traidor. E aí, o tal do traidor não tinha nada a ver com o resto do jogo, não encaixava, sabe? Mas a pessoa jogou naquilo ali num outro jogo, achou legal e quis colocar. Eu já vi isso aí com várias mecânicas, né? A pessoa, às vezes, quer porque quer colocar aquele negócio no jogo, porque ela gostou, mas acaba não encaixando, né? E aí, às vezes, a gente vê ali um jogo que até, assim, tem potencial, mas, sabe? Tem uma coisinha ali que não encaixa, que parece que está meio fora do coisa. Vejo muito isso acontecer, né? Nesses casos, pessoal, guarda essa mecânica, guarda essa ideia, às vezes, para um outro jogo, onde isso vai se encaixar. Às vezes, vale, sim, a tentativa. Olha que legal isso aqui, deixa eu ver se no meu jogo funciona. Mas, quando não tiver a ver, quando não funcionar, tenta não forçar, tá? Procura mecânicas que se encaixem com o jogo, tá? Bom, vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela tem a ver com o uso de sorte nas partidas, tá? Essa é uma coisa que eu vejo que quem está começando tem uma dificuldade muito grande em fazer um julgamento ali de quanta sorte encaixa naquele jogo, tá? Então, assim, é aquela coisa. É um jogo ali que tem decisões mais imediatas, que tem consequências mais imediatas. É o tipo de jogo que você tem um pouco de sorte envolvida ali na resolução ou no contexto daquilo ali funciona, tá? Agora, às vezes, se você tem um jogo em que você fez toda uma estratégia, você fez todo um planejamento ao longo ali, investiu ali ao longo do tempo, para no final isso ser definido com sorte, não funciona, né? Só para pegar um exemplo, tinha um jogo ali que ele era todo mais de planejamento e tal, e aí tinha um determinado momento que tinha um movimento ali que a pessoa tinha que fazer, e aí esse movimento, de acordo com a sorte, podia ir de 1 até 8. O que, assim, o quanto você movimentava era muito importante para o andamento do jogo, e a diferença entre 1 e 8 é muito grande. Então, você quer fazer ali uma coisa mais aleatória? Bota ali um resultado, por exemplo, entre 3 e 6, ou, né, bota uma probabilidade maior entre ali uns números ali que vão ser razoáveis, deixa talvez, se o jogador tiver sorte, ele tirar um 8, né? Mas é uma discrepância muito grande, né? É um jogo que tem tantos outros fatores para chegar naquele ponto e depender da sorte para uma diferença muito grande, né? Se o cara tiver muito azar, eu sei que a probabilidade de isso acontecer é bem baixa, mas, por exemplo, ele pode demorar 8 turnos para chegar num lugar que ele poderia chegar em mim, né? Então, isso daí faz muita diferença, e, por exemplo, não casa com a proposta do jogo, tá? Então, essa questão do... Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de, ah, não, vamos jogar um dado aqui e resolve, né? Ah, vamos jogar o dado, mas isso aí tem que casar com a proposta do jogo, né? O dado, ele é bem legal e tal, e muitas vezes tem várias formas, né, de você diminuir um pouco a sorte, como, por exemplo, você joga um dado e aquele dado, ao invés de valer para um jogador, vale para todos, né? Ou você, por exemplo, joga vários dados e escolhe um, né? Ou alguma coisa assim que você dê uma certa escolha ao jogador, né? Que você dê ele a chance... Ou, por exemplo, às vezes você ter números baixos sendo bom para um tipo de ação, números altos para outro, né? Então, ali é mais uma questão de aleatoriedade do que de sorte, né? Então, assim, essa questão da influência da sorte no jogo, uma coisa que precisa ser feita é você pensar se isso casa com a proposta do resto do jogo, tá? E muitas vezes não casa, certo? Bom, e aí vamos aqui para a quinta questão, que é também a questão do uso de uma determinada mecânica que às vezes não casa com o jogo, que nesse caso é a mecânica de take that, né? Que é o quê? Que é o famoso ali dar aquela cutucada no coleguinha, né? Aquele ataque meio direto ali, principalmente em jogo de carta, né? Você tem que ter uma carta que causa um efeito negativo nos outros jogadores, né? E isso daí também é uma coisa que tem que casar com a proposta do jogo. E o que eu vejo, assim, isso aí sendo usado errado, é que às vezes o pessoal quer ver interação, quer estar acostumado com aqueles jogos às vezes de dar risada na mesa e tal, e aí num jogo ali de 10 minutos, você ter efeitos ali que são bem... que tem um impacto muito grande, funciona porque o jogo é rápido, o jogo é imediato ali, as coisas mudam muito rápido. Agora, por exemplo, você ter um jogo que tem um planejamento a longo prazo, né? Por exemplo, em que você vai ali, por exemplo, construindo alguma coisa. Você tem uma carta que no final do jogo o cara pode jogar e trocar todas as cartas entre os jogadores, isso é extremamente frustrante, tá? Então, assim, é tomar cuidado, né? Com esses efeitos de take-dead, eles podem até estar presentes no jogo, mas eles têm que ser, de certa forma ali, meio que proporcionais à proposta do jogo, né? Você ter num jogo que exige ali uma certa construção ou planejamento ao longo da partida, você ter um efeito ali, né? Que tem um impacto muito grande que meio que invalida tudo que a pessoa estava construindo, pode ser muito frustrante. Você pode atrapalhar, né? Piorar um pouquinho, né? Mas não, por exemplo, trocar todas as cartas como eu vi. Então, às vezes a pessoa pega esse espírito divertido e tal, que tem alguns jogos que utilizam bastante essa questão do take-dead, mas muitas vezes você acaba não casando, né? Com a proposta de outros jogos. Tá? Então, esse aí acabou sendo o quinto erro aí que eu vejo também bastante de forma recorrente aí no pessoal que está começando. Certo, galera? Então, é isso, né? Assim, é... Obviamente, assim, tenho tido essa experiência aí com ajudar vários alunos aí que têm trabalhado com jogos e aí observo aí essas... essas questões, né? Pode... pode ajudar aí vocês também no jogo de vocês a acabar não caindo aí nessas mesmas armadilhas. Certo? Então, é isso, pessoal. Se você curtiu, comenta aí que a gente pode trazer mais vídeos, mais material relacionado a game design, certo? E um abração a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.